Vamos então fazer aqui o unboxing do MAMOOSE. Vamos começar por abrir a caixa, porque a caixa é bastante pequenina. Temos então as diferentes cartas. Temos aqui o pequeno cartão. Temos os manuais, portanto também em alemão e em inglês. Fazendo aqui uma abertura das cartas, aqui em baixo, que é mais fácil. As cartas são pequeninas, portanto também são práticas de jogar. Portanto, numeradas com os diferentes animais. Temos elas aqui. Estas são as cartas de extinção, que na frente elas são coloridas, mas depois no verso elas estão preto e branco. Para além dos vários personagens, temos também as cartas de dinossauro. Essencialmente este é um jogo de bluff e do som, bastante rápido e muito simples. E foi este o unboxing do MAMOOSE. Tchau. Tchau. Tchau.